Há momentos em que fico zangada, impossível, agitada, descrente. Apetece-me apenas mergulhar no teu corpo, esconder-me no lodo até a maré vazares. Outros, acordar-te, possuir-te, fazer-te falar a fala do amor, abrir-te o peito, reanimar-te o coração. Depois vejo que a tarefa é absurda, porque afinal quem morreu fui eu.